Eu sou da Amazônia, com muito orgulho, com muito amor, galera. Mais um episódio da nossa gloriosa série de Victoria 3, jogando com a Amazônia, com o modo Divergence, né, que é esse mundo malucão aqui, né, enfim, todo mundo já recebe. Irrigação automática desbloqueada, eu não preciso falar que isso é... E também a gente desbloqueia petróleo, porque, sei lá, tudo a ver, né? Irrigação e petróleo, galera, é a mesma coisa, tá ligado? E, né, a vantagem é que a gente tem um lugar aqui chamado Venezuela, que é nosso, é nosso, é. Azulha é nossa. Só que, por enquanto, não usa nada. Petróleo e tal, não vou usar, senão eu vou perder tempo. Não usou em nada, né? Por que que eu vou produzir petróleo se eu não vou usar em nada, não é mesmo? Arábia Saudita no futuro aí, ó. Andagóia? Mano, isso aqui... É o Panamá, cara, é o Panamá. Andagóia. Ok, eu perco mil de burocracia aqui, né? Mas eu tô fazendo coisa do governo, sem problema não. Vamos fazer o Istmo de Andagóia, galera. É legal que aqui parece Panamá, ainda. O estado chama Panamá aqui no jogo? Não, chama Andagóia, ou seja, tá errado, tá errado. É, inclusive, respondendo alguns comentários, galera, aí... O pessoal fica falando, ah, por que que você não anexa a Utopia? Cara, isso aqui não é país, tá? É uma região pra você colonizar, não tem como anexar assim, desse jeito. E aqui nesse mod, a colonização parece que é mais lenta. Não, porque eles alteraram alguma coisa, né? Porque aqui no Brasil, tem que colonizar muito mais território do que no jogo base. Ah, a gente desbloqueia locomotiva a vapor, né? Com aquela construção de... De sei lá o quê, eu esqueci. Não vou continuar o comentário, não. Vamos fazer locomotiva a vapor. Toda vez que eu grito, o meu OBS dá assim. Codificação sobrecarregada. Alguém sabe explicar o porquê? Eu grito e trava. Eu posso estar rodando aqui. Crysis 1. O jogo mais pesado de todos os tempos e não dá nada. Aí eu vou gritar aqui no OBS e trava. Tá bom, né? Aí a Beornia continua bugada, viu? Eu saí, reiniciei o jogo e eu continuo ocupando a Beornia, que provavelmente vai dar problema em guerras futuras com a Beornia, né? Que delícia, não é mesmo, galera? Ah, inclusive, já posso reduzir a autonomia aqui do meu protetorado Manguru Juppi. Sempre fui fã, inclusive. Ah, ele aceitou? Ah, foi fácil, hein? Mais fácil que eu pensava. O cara é um cagão de merda, né? Não sei se é. Inclusive, agora ficou da cor do meu país, o que eu acho bem mais agradável. Aí começou a colonizar a Tupia, não tem problema. É até bom pra mim, porque no futuro eu pretendo anexar eles, né? Inclusive, a galera se pergunta... Por que você não faz Puppets? Faz Puppets. É melhor fazer Puppets do que você não fazer Puppets. Porque demora pra anexar o Puppet. Pô, eu tenho que vir reduzir a autonomia, depois reduzir a autonomia de novo. E depois anexar. Ah, é mais eficiente. É. Agora, eu ligo pra eficiência? Não ligo. Aqui, galera, é a diversão. O roleplay. Tá? Tá? Tá bom? Vai tancar? Não vai tancar. Intancável. De natureza. Olha, já estamos com o segundo padrão de vida, né? Só que mostra que teve uma queda. Então, eu presumo que a gente estava no primeiro em algum momento e eu não vi. Concluímos aqui a pesquisa do Andagói. Eu, sinceramente, não vou, né? De maneira alguma pedir... Ah, não. Eu esqueci que a Grã-Colombia não é a Granada. Eles gostam de mim. Ah, eu vou oferecer pra comprar. Se eles não acertarem, já mata eles, né? Tá custando quantos aqui? 30 mil de gasto governamental por 9 anos. Caro, hein? Meio caro. Alguns milhões aí, né? É uma parte considerável do PIB. Eu acho que eu vou partir pra violência mesmo. Acho que vai ser mais barato. Eles têm 127 mil tropas, mais 44 mil. Um poder total de 3.471. A gente tem 1.573. É, fodeu. Na verdade, se eu chamar os conscritos, né? Eu fico mais poderoso. Então, vamos comprar mesmo. Se que der a grana. Ou, sei lá, oi vindo. Acho que eu preciso ser mais amiguinho deles, né? Ah, não preciso ter mais de 50 milhões de PIB. Ok. Tá perto. Então, não tem nem muito problema, não. Já somos o quinto PIB do mundo. Tamo bem, né? Infâmia praticamente zerada. Vamos continuar aqui a nossa anexação do local cringe de Granada. Eu não tenho mais nenhuma caso belli de recuperar o estado, né? Então, a gente vai ter que fazer protetorado. Nesse caso aqui, vai ser mais interessante. Porque a forma que eu vou ganhar de anexação o país inteiro vai ser enorme. Nossa, a gente descobriu, galera. Petróleo em Minas Gerais. Eu adoro essa aleatoriedade do jogo sem sentido nenhum, né? Porque eu quero saber. Por que que aqui eu descobriria óleo em Minas Gerais, tá ligado? Não faz muito sentido na minha opinião. Ah, mudou lá na... A Granada regou. Desgraçados, canalha. Os caras regam muito, né? Não sei se é. Enfim, vou melhorar a opinião da coisa aqui. Pris o meu dia tanto pra no futuro eu terminar com a existência dele. Inclusive, a gente vai ter que, eventualmente, né? Entrar em guerra aqui contra os Incas. Eles são extremamente poderosos. Uma economia patética, tá ligado? Já tem 7 milhões de economias. Eu acho que dá pra eu começar a recrutar mais tropa, né? O problema é que, se eu não me engano, eu não consigo. Eu tenho um bônus menor aqui, né? Enfim, vamos implementar artilharia, né? Que eu não tenho, simplesmente. Inclusive, se alguém souber uma formação aí muito boa pra você poder usar no exército, diga aí nos comentários, tá? Eu não sei ainda qual a melhor formação. O negócio é que tinha aquela 5-3-2 do Victoria 2. Era a melhor formação? Não tinha nenhuma outra. Qualquer outra não chegava nem perto do nível dessa. Aqui nesse jogo em específico eu não sei. Só os infantarigam em todas as guerras, basicamente, né? Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Lembra que a gente é limitado pra construir aqui exército, né? É 5 em cada província. Independente do tamanho da província. Conta do nosso tipo de exército, né? Vou aumentar aqui 12 na infantaria. E vou contratar pelo menos umas 15. Artilharia e cavalaria, mas sim. Vai ter um exército mesmo, né? Não com escrito superior. Cara, a imigração é em massa do povo Ainu pro nosso país. Isso aí foi aleatório, tá? Zwang também. Parece que a galera aqui da Ásia tá começando a migrar. Interessante. Normalmente, no jogo base, demora mais. Mas que em 1884 já tá rolando. Uma coisa que eu também vou resolver é construir infraestrutura em todos os estados que der, pelo menos, tá? Tiver uma população que consegue manter pra poder usar transporte em todos, né? Porque o transporte agora tem aquele novo conceito, né? Você não consegue... Por exemplo, você constrói uma ferrovia em São Paulo, aí ela funciona pro Acre. Não. Você tá construindo no Acre também, né? Então vamos fazer aqui um plano soviético de ferrovia. Eu, inicialmente, tô construindo indústria de motor, que tava muito em falta e vai precisar mais ainda, que isso não é um absurdo de ferrovia. Depois vamos pro Exército. Dá aquela aumentadinha básica. E depois ferrovia, né? Eu acabei de perceber uma coisa, galera, que eu não sei se já atira no jogo, tá? Alguém me diga aí. Se você vir aqui em ferramentas, tem esse novo negócio aqui, ó. Machine Steel Tools. Não terminava só nessa aqui, não? Aí usa borracha pra produzir ferramentas. Enfim, achei interessante. Agora tá faltando borácia. Tem que fazer borácia. Enfim, só isso, meu. Só esse comentário, apenas. Momento intancável, galera. Tem como a gente construir a Estátua da Liberdade. Eu não aguentei isso, cara. No coté de um café. Eu vou fazer a Estátua da Liberdade agora. Agora. O melhor, né? Estátua da Liberdade com o presidente francês pros Estados Unidos da América. Mas não, a gente consegue fazer aqui no jogo com a Amazônia. No Brasil, pô, Estátua da Liberdade no Rio de Janeiro. Que é o Nouvelle Amsterdôme. Bahia de Jean. Vai ter que a Estátua da Liberdade, né? Cris do Terreno de Détor, não. Estátua da Liberdade. Maravilhoso. Galera, formou um novo governo aqui. Que basicamente é os agricultores, os sindicalistas e a elite intelectual. O Partido Agrário aqui, ele é basicamente, se você for ver, mais ou menos um socialista, tá? O que eu vou fazer? É uma coisa que eu nunca tinha feito aqui antes. Que eu acho que vai dar pra fazer tranquilo agora. É o Estado Ateu. Eu acho que eu nunca promulguei isso. Por quê? Porque ele dá 200 de autoridades. Pois é, eu tô usando de autoridade. Tá negativo. O que eu nunca fiz, tá interessante, tá? A gente vai obrigar todo mundo a ser ateu. Como assim? Eu fiz algumas mudanças aqui nos nossos meios produtivos, né? Tá produzindo muita roupa de luxo à toa, basicamente é isso. E 50 milhões de pi. Pois é, já aumentou bastante de uma vez, né? Às vezes você tem que fazer essas coisinhas da sua economia pra fazer ela crescer de maneira tranquila, né? E basicamente, galera, eu vou querer um andar goião da massa. Pronto. Agora o andar goião da massa é nosso. 7 mil de população, pra variar uma desgraça. E a bosta pra fazer o canal do Panamá, o melhor, da Andagóia aqui, né? É legal que agora a gente vai estar fazendo duas construções especiais ao mesmo tempo, que vai ser a Estátua da Liberdade e o canal de Andagóia. Meio cuso a falar canal do Panamá, porque não é. Tá errado. Andagóia. Os capitalistas construíram uma usina hidrelétrica no Uruguai. Ok, né? Só que a gente não tá usando pra nada essa bosta aqui dessa usina. Então o que eu vou fazer, galera? O primeiro local a receber energia, né? Não vai ser nem a nossa capital, nem a região mais importante, e sim o Uruguai. Que os capitalistas decidiram fazer o quê? Apenas o L. Então basicamente o que eu vou fazer é vir aqui no... Não, não é centro de comércio. Onde é que é essa porcaria mesmo? Pô, eu esqueci. Acho que eu sou idiota. Caralho, onde é que fica o negócio, véi? Ah, é? Não tem como eu... Ah, agora que eu lembrei, cara. Ah, não. Na verdade eu tenho como se relacionar assim. Com o nome do Uruguai aqui, ó. Borgon de Siu. Borgon de Siu. Vamos usar aqui, ó. Energia elétrica. Pois é, o mesmo lugar tem energia elétrica. Uruguai. Foda, né? Hora de ver se vai bugar, galera. Dá pra eu poder diminuir aqui a autonomia da Beórnia. E a Beórnia tá sendo ocupada por mim até o momento, né? Inclusive a Beórnia ainda tem escravidão, não. Vai ser banido pra deixar do seu otário. Tem como revogar o Clayton Falklands. Nick, até nesse jogo aqui os caras querem Falklands. E não tem também, né? Bem realista. Na teoria, é pra eles arregarem, né? Só pra garantir. Vamos chamar os conscritos aqui. Por algum motivo eu não consigo colocar na fronteira aqui da guerra. Por quê? Porque eu tô ocupando. Pois é. Olha o bug. Olha o bug. Vai virar. Cara, é incrível como esse jogo é bugado, né? Oi, eu tô recebendo muito ano de migração, viu, galera? Principalmente europeus aqui pro meu país. Aí pra passar a lei aqui de ateísmo, o povo curtiu tanto que tá 100% de chance. Não tem como não passar, tá ligado? E a Beórnia decidiu ir pra guerra. Vamos ver o que vai acontecer, só por curiosidade, né? Se der pau, eu vou ter que voltar e nunca vou poder entrar em guerra com a Beórnia. Porque tem esse bug que os caras não corrigiram. Tá, eu vou vencer a guerra, na real, porque eu tô ocupando eles. Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso, galera. Ai, meu Deus. Vou até desmobilizar aqui o exército, porque não é adivinho. Não vou precisar, porque tá bugado. Pois é. Tosco no mínimo, né? Ah, eu construí a estátua da liberdade. Será que ela aparece aqui? Não. Eu construí no cotê de um café. Cadê a estátua da massa aqui? A estátua da liberdade. Tá contratando. Eu preciso de 100 pessoas pra trabalhar a estátua da liberdade. Pra quê? A estátua da liberdade. Legal que aquilo já vem verde de fábrica, né? Pra quem não sabe, a estátua da liberdade era de bronze. Por conta de bosta de passarinho e oxigênio, ela ficou verde. Eu acho mais legal. Mentira, se fosse bronze, isso é irado também. Nada contra a estátua de bronze, tá? Se você for a estátua da Grécia Antiga de bronze, não fica ofendido. Se você for aquele boi que eles botavam na fogueira pra matar os outros. Enfiava a pessoa dentro do boi. Não fica ofendido também, tá? Conseguimos passar o estado ateu. Então a gente ganha já 200 de autoridade, que é excelente pra cobrar imposto. Colocar também edito aqui, né? Que não tá com edito nenhum no meu país. Basicamente, eu quero ver aqui PIB nacional, tá? O maior PIB é disparado. Coteiro café! Vamos colocar aqui, ó. Encorajar indústria manufatureira e no Goas também. Daqui eu acho que o PIB do Goas tem muito ouro aqui, hein? É mesmo, o maior PIB é ouro, na real. Mas se juntar ali tudo que é industrial vai passar ouro, né? Então vamos focar no ouro também. Vamos dar uma olhada se desbugou, se eu continuo ocupando a Beorn. Desbugou! Não tô ocupando mais a Beorn. A Beorn agora faz parte do meu paizão, né? Só falta granada pra tudo ficar verdinho. A granada é verde, né? Mas o meu tom de verde é mais bonito. Inclusive, galera, pra fazer um roleplay legal aqui, eu vou mudar a capital do nosso país, né? A nossa capital atualmente é a Capadócia. É basicamente um pedaço do Pará. Um pedacico de nada aqui do Piauí. E o Maranhão inteiro, né? Aqui com a nossa capital. O problema não é a região mais populosa do mundo, né? 795 mil e não é nem de perto a principal região do nosso país. É só 3% da economia inteira do país, tá? Se você vier aqui pro Goas, por exemplo, vai ser 11%. Se você vier aqui até em outros estados aqui do Sul, por exemplo, que são menos importantes. Aqui, ó. 6, 5% vão ver o Uruguai. E o Uruguai é 2, cara. O Uruguai tá quase igual ao nosso. Aqui no interior do Nordeste, 7%, né? Aqui nessa parte aqui, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba. E o Ceará, 8%. Ou seja, seja um pouco importante, né? Porém, no Côté du Café, é 21%, galera. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar a capital aqui do Côté du Café, que agora é a nossa nova capital. Nova Amsterdã. Também pra poder espalhar a nossa cultura, né? Se você vier aqui no Côté du Café, a maior parte da cultura é atlantiano. Não tem nada a ver com a nossa cultura, tá? Outra é afro-americano, se eu não me engano aqui... Ah, não, é afro-americano também. Parece que era afro-amazonier. Em resumo, a nossa cultura mesmo, né? Que vai ser a amazonier. É a mistura de todas as culturas africanas, indígenas e europeias. Consumulando a cultura brasileira, ela tem basicamente 0% aqui. Pois é, ninguém aqui é da nossa cultura. Tem mais irlandês, cara, do que gente da nossa cultura. Assim vai começar a converter, né? Porque é a nossa capital. Chegou naquele momento que eu já consigo anexar um dos meus vassalos. Não protetorado, vassalo. Gente, é bruto. O meu paisão, né? Que é o Mangujurupe aqui. Granada, eu também já consegui fazer virar um vassalo mesmo. Não só um protetorado, digamos assim. A Beórnia, eu já diminui também e mostrei pra vocês, né? Então, vamos anexar aqui o Mangujurupe. Se eles recusarem, né? Vai ter a guerra. Se eles não recusarem, a gente anexa eles sem a parte da violência. Aí não tem graça, né, galera? Eita! Falando em graça, falando em graça, olha que interessante que aconteceu isso aqui. Foi interessante pra caralho. O Mangujurupe, se vocês não sabem, né? Eles são guaranis. Ou seja, eles são indígenas aqui da região. Os incas, obviamente também, né? E a parte interessante, os incas decidiram interferir e protege o Mangujurupe. Faz total sentido, não é mesmo? Eles estão defendendo os indígenas dos pseudo-cruzadores aqui, né? Porque o nosso país é uma revolta. Similar ao Haiti, mais ou menos, né? Só que virou os Estados Unidos. Sem a parte ruim dos Estados Unidos. Cara, bem interessante essa guerra, tá? Bem interessante. Vamos pedir reparação de guerra. Eu poderia pedir mais alguma coisa aqui. Liberar um país dos incas seria bem legal, tá? Se não me engano, o maior país é esse... Aqui, ó. Liberar a metade do país, mas fazer um bordegó do caralho, tá? E não, eu vou querer liberar... Um país que não causa um bordegó tão desgraçado, tá? Vou liberar o Araucânia aqui no sul, não. Vai ser difícil. Se eu colocar pra liberar, eu tenho que conseguir entrar no território, né? Se eu não perco a guerra. Tá, melhor não. Melhor não. Vai por mim. Abrir mercado é interessante, né? Como que é as leis aqui de mercado deles. Nossa, economia de comando. Meu Deus. Mercantilismo, né? Então, não é fechado exatamente. Nossa, o país aqui é totalmente retrógado. Extremamente ditatorial isso aqui. Tá, eu poderia conquistar um estado, né? Acho que é até mais fácil de eu conseguir essa proeza. Pegar o granchaco deles. Aí. Poderia também pegar o Equador. Essa guerra, evidentemente, vai ser muito difícil, porque eles têm tropas, né? Ah! Pelo amor de Deus, pô! Pensei que eu tava enfrentando exército normal. Não, os caras tem infantaria de linha, atilharia móvel e lanceiro ainda, pô. Meu exército é o quê? Esquimixer, essa infantaria fodona aí e lanceiro também. Ah, pelo amor de Deus, tá? Não vou nem... Eu tentei dessa não, meu irmão. Vamos chamar os conscritos aqui pra morrer pra nós. Eu vou pra cima mesmo. Tendessa não. Vamos andar aqui. Uma parte do exército ao sul, outra parte ao norte pra combater ali na região do Equador. Se encher o saco, se encher o saco, eu quero mais, tá? Eu vou querer mais. O pai aqui é guloso. Eu vou liberar um país também, pô. Que agora se mexeu com o homem errado, cara. Quer pagar? Não, liberar nada não, pô. Gosto de anexar mesmo. Inclusive, a galera perguntou se eu vou formar a América, né? Não tem como não, galera. Não entendi não, viu? A América é lá no norte, não. Não é nem a América. É a... É a... Acádia ou Arcádia. Eu acho que é a Cádia, viu? Não é nem a Arcádia, que seria o normal. Aqui, nessa plena, não tem como não, tá? Não, não. Eu vou formar a América. Eu vou querer pegar essas regiões aqui, ó. Da Amazônia Profunda e da Amazônia Inferior deles. Bem baratinho. Também, pelo... Pelas províncias que eu vou querer anexar aqui, não vai virar o Bordegó que eu tô imaginando. Mas, cara, eu vou querer esse Antissuio aqui. Mais alguma coisa. O pai tá gulosão. Nier Antissuio. Também é legal. Tá bom. Agora eu deixei de ser guloso. Só torcer agora pra ninguém interferir, né? Porque, tipo, eu tenho muitos inimigos e eu agora tô com a infame de infame. Eu tenho a chance considerável de alguém interferir, mas aí vem pro pau, tá? A gente pode criar uma nova... Companhia. Cote de café. Agricultura premium. Ah, tá pronto. Só faltava essa. Até agora tem a agricultura premium. É a sociedade de plantation, né? Não daria produtividade tão boa, mas quando chegar a 100, daria mais 10% aqui, né? Tá, o único que daria pra dar o 100% de prosperidade é o cotê de café de floresta. E o cotê de café, Amazônia Mineral. Nossa, mas tem um monte, na real, tá? Teste, o aço. Esse aqui dá mais eficiência na construção. É bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. O mais legal mesmo é esse de madeira, tá? Dá mais um de infraestrutura pra cada 100 mil habitantes. A guerra vai acontecer e, aparentemente, ninguém vai mais aqui interferir. A parte engraçada é que eu poderia pegar aqui mais território. É, vou pegar. Basicamente, aqui no norte a gente tá com uma vantagem considerável, tá? E aqui no sul a gente não está com uma vantagem nada considerável. Então, no sul, que é a parte mais importante, eu vou começar defendendo pra não perder muita tropa. Porque provavelmente é essa. Estão atacando, imaginei. No norte eu vou avançar logo de cara, tá? Eu acho que vai ser mais interessante dessa maneira. E vamos ver se eu vou vencer a guerra. E essa vai ser a maior guerra, né? Tanto em termos de território e tropas, eu acho que desde o início da play. Contra aquela guerra da Espanha. Vamos ver como é que tá, se a gente tá conseguindo avançar. Estamos conseguindo avançar contra os Incas já. Já é um bom sinal aqui, pelo menos na parte do Equador. Aqui no sul, eles estão atacando a gente, como esperado. E a gente tá vencendo na defesa também. As nossas tropas têm mais qualidade, né? Tanto que agora que eu chamei o batalhão tem 3.470 de poder. Eles têm 3.248. O exército é mais fraco. E eu também tenho as tropas dos Otário que eu mando. Mais conhecido como Beorne, a Granada. E o Mangujuru, na verdade, tá contra mim, né? Tá, eu vou deixar aqui em defesa ainda um tempinho. E aqui no norte avançando. Já que dá certo, não vou mexer no time que tá vencendo, né? A gente já tá começando a ficar com uma vantagem boa aqui no sul também. Inclusive, eu vou colocar o objetivo de guerra aqui do Mangujurupe, né? Pra eu poder já logo de cara focar ali. Tá, eles estão defendendo agora. É, ok. Continuar avançando pelo norte. Aqui não deu certo essa batalha, mas não acho que quer dizer muita coisa não. Tá, vamos atacar, aproveitar. Eles acabaram de perder, né? Uma batalha. Lembrando que eu posso chamar mais tropa caso seja preciso, né? Vamos ativar o ópio aqui também, melhora a moral mais ainda, né? Não que esteja boa. Ah, tem como colocar aqui o supply de luxo. Excepcional, cara. Os caras vão tomar vinho. Não sei se é muita boa ideia se dá vinho pra um soldado, né? Mas enfim. Obviamente é depois da guerra, né? Enfim, a gente já tá conseguindo aqui, ó, avançar bem. A gente tá com o fessivo de 50 e 1. A guerra contra os Incas era inevitável, né? Estamos extremamente negativo. Eu vou ter que criar aqui um imposto de guerra. Colocar aqui também em tabaco, vai ficar menos negativo. Pra não precisar parar as obras assim, tá? Poderia também diminuir aqui o salário do governo, aumentar das tropas. No máximo, assim a gente vai ter vantagem total. Nossa, olha o tanto que a gente já avançou, cara. Eu nem percebi. Tá, e criou um novo front ridículo. Numa região com o menor sentido. Ai, meu Deus. Por que tirou a tropa do front, diabo? Ah, não. Na verdade não tirou, não. Eu que fiquei confuso aqui, né? Mas não faz sentido. Então o frontzinho aqui tinha que ser anexado logo. Em essência, é como se aquilo ali fosse um bolsão, né? Sem tropas. Enfim, a gente tá conseguindo avançar em todos os fronts agora, né? Ainda mais que com a ajuda aqui da Beorn, avançando nos fronts que estão mais fracos, é bem interessante, tá? Vamos focar agora aqui em pegar a região do Mangujuru, que é o objetivo principal de guerra aqui no norte. A invasão tá dando completamente certo. Então olha que legal. Tá sendo uma guerra legal essa aqui, hein? Falando um pouco mais de estratégia, né? Estratégia não, porque é Vitória 3, vou ser sincero. Mas vários... Dois fronts com muitas tropas, né? Não aquela tosquice de algum front, não tem tropa nenhuma. Meu custo burocrático aqui, galera, tá abismal, tá? Tô gastando 8 mil de burocracia pra manter os estados incorporados as instituições, quase 7 mil, só as instituições, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui em alguma instituição. Porque, pô, calma aí, né? Eu vou diminuir um pouco aqui na Seguridade Social, tá? Vou aqui pro level 4. Na segurança eu vou manter o level... Ah, vou diminuir pro level 2 e pronto aí. Vamos ver se as... Vamos ver se o avanço aqui no sul tá dando certo agora. Não só dá errado. Algumas batalhas foram perdidas, mas parece que agora tá dando certo. O que que os 71 mil tropas, cara? Olha, é isso aqui que irrita. Os caras saíram do Equador pra falar assim, Não, 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 não. Vão lá pra Patagônia, porra. Caralho. Não faz sentido essa merda, velho. Ah, deu um front aqui pra trás também agora. Ui, o que que tá acontecendo, velho? Mas se a Beonia dormiu no aqui, não era pra Beonia continuar? Tinha que ter uma opção, cara, de você colocar lá. Não mexer o caralho da tropa. Manter a porra da tropa no lugar que tá, de acho. Tá, o bom é que a granada, sei lá, os caras tem o capeta aqui. Eles tão conseguindo vencer com um número menor de tropas. Os caras com 42 mil tropas aqui. Eles tão sem supply, né? É por isso. Vamos destruir aqui o supply dos caras totalmente, né? Enfim, agora os meus 76 mil tropas decidiram ir pro front aqui do sul. Vai pro norte, desgraça. Ai, meu Deus. Os caras saem, vai pra Patagônia, volta, vai pro Equador. Olha o tanto de linha aqui. Isso aqui é uma coisa que eles não corrigiram ainda, né? Tem que dar um código bem simples. Só pra poder dominar aqui o principal que a gente quer, né? Que é o Mangujurupe. Vou dividir aqui. Queria mandar só 10 tropas pra cá. Vai criar esse novo exército aqui. Eu mando só pra poder conquistar esse front aqui. Depois eu conquisto o do norte. Minifico, né? O front do sul contra os incas. O do norte já tá indo minhas tropas ali, né? Vamos ver o que vai dar. Olha, tá tendo a batalha naval aqui. O que os caras tem de barro? Fragata ainda. Pelo amor de Deus. Vai ser um massacre, evidentemente. A gente tá uma arinha modernizada. Os caras tem barco a vela. Pegamos aquele território ali do Mangujurupe. Cara, basicamente o Baixo Paraguai. Vamos agora pegar esse mini território aqui deles também, pra poder terminar. Cara, o avanço aqui no norte tá simplesmente absurdo. Esse exército aqui não tá aguentando nada. Tá com uma média de 37 de defesa. Nosso exército tá com uma média de 32 de ofensivo. Tá, o Mangujurupe já foi, viu? O Mangujurupe foi pro saco. Anexado, foi de vapo. Rest in peace. Agora é o Zincão da Massa. O que eles querem? Cara, olha a cara de pau. Olha a cara de pau da IA. A gente tá, assim, destruindo os caras. Aí eles oferecem a paz assim. Olha, que tal você retornar o Calca pra Granada? Aí a gente faz a paz, né? Fica por isso mesmo. Que tal, hein? Olha o território, cara. Olha o território, galera. Olha como tá o território. E os caras me oferecem isso. É muita cara de pau, hein? É muita cara de pau. Vou fazer questão de ter tudo. Tudo. O que eu pedi na guerra, tá? E os frantos agora unificou. Vai dar aquela bugada legal, né? Porque a ocupação aqui atingiu o ápice, né? Encontrou. Os caras do Equador e da Argentina encontraram no meio. Ou seja, ridículo, né? E a gente tá negativo por quê, Diacho? Ah, porque o senhor não ocupou... O que que tá mandando a tropa pro caralho? O que que você tá fazendo, seu Diacho? Olha isso, galera. Pra ele poder atacar essa região aqui, ó. Ele poderia atacar pelo lado que ele tá. Ele deu a volta pela América do Sul. Ô, seu demônio. Ataca aqui. Tu ataca aqui. De desgraça. Meu Deus, né? Lá, meu Deus. Essa aí, ah. Essa aí, ah. Ó, galera. Essa aí, ah. Se o chat de EPT fosse feito pela Paradox, a gente não precisava ficar com medo da revolta das máquinas, não, né? Até porque nem existiria chat de EPT. Porque isso aqui é uma imbecilidade incrível. E é legal que o pet inteiro, né? O motivo de ser tão legal era... Ah, tava refazendo as tropas. Olha isso, cara. Os caras foram pro Rio de Janeiro, velho. Caralho, por que que tu saiu da guerra? Tu decidiu falar assim, não, a guerra vai acabar. Não vou mais participar. Podas. Porra. Tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem. Ah, por que que você não fez também? Porque daqui a pouco vai ter um idiota nos comentários, tá? Ah, por que que você não colocou pra poder virar seu protetorado dos incas? Porque não tem como. Ok, tá? Eu acho que agora deu pra entender. Nossa, 60 mil de PIB, pô, tá bruto. Aí, 182 mil, Jesus amado. 22 mil só de pacto diplomático. Eu vou botar os impostos aqui normal, pagar salário normal também. Pode tirar esse imposto aqui de tabaco. Botar o normal, né? Na medida do possível. E agora sobrou aqui Nova Toledo, né? Pra gente atacar. Nova Toledo é apenas um estado, tá? Então eu não vou fazer protetorado. Eu vou anexar mesmo já de uma vez. Agora que eles não têm acesso a somar, então qualquer um que quiser pagar de otário e interferir, não vai conseguir fazer nada, hein, assim. Olha que outra coisa interessante, galera. Era a Beórnia, como se fosse a Argentina, né? E olha, eles faliram. Posso pagar o PIB, a dívida deles. Eles estão com 2 milhões de dívida. Até no jogo, a Argentina, que não é a Argentina, falha. Incrível, né? É a zica da região. Tá, já anexando Nova Toledo, a guerra foi ridiculamente fácil. E agora a gente tem um bordeiro legal, né? Nosso país aqui tá em volta de Granada. Quando a gente anexar Granada, anexar a Beórnia, vai ficar até uma fronteirinha boa, né? E pegar Mura e Tupi aqui também, porque, pelo amor de Deus, ô coisa demorada. Porque olha o tempo que gasta pra passar, né? Melhorou a relação que era, mas, né, continua paradoxo, paradoxo, paradoxo. A gente tá entregue ali com Granada ainda, 27 meses, pra diminuir a autonomia deles. E vai dar pra anexar, acho que na próxima. Então, nessa já dá pra anexar, na real. A Beórnia, daqui 13. É 13 mesmo, caralho. Aí eu posso ver, né, a possibilidade de tentar transformar o Zinca aqui em protetorado. Que agora eles são um poder não reconhecido, eles tão muito fracos, né? Antes eles eram uma grande potência não reconhecida. Aí não dá pra fazer protetorado assim. Muito obrigado por se tornarem membros.